Olá, amigos apostadores, e como é comum em toda sexta-feira, estamos chegando com a programação da Loteca mais completa do seu YouTube, dessa vez em seu concurso de número 852. Então, se você é amigão do canal, vai deixando aí o seu like legal para nos ajudar e partiu com a aposta com 5 duplos, no valor de R$ 32,00. Jogo 1, Corinthians e Grêmio, pelo Brasileirão. O timão de Carilli segue na 11ª posição, com 4 pontos, melhor que o Grêmio de Renato Gaúcho, que no último domingo levou um sacode do Flupo 5x4 dentro de casa e continua na zona, mas se recuperou avançando de fase na Libertadores, no meio da semana, e aqui eu vou de duplo aberto no jogo 1. Jogo 2, Internacional e Cruzeiro. Ambas as equipes seguem bem na Libertadores, mas no Brasileirão os azulinos de mano vão melhor que os colorados de Helman, e até por isso aqui eu vou na coluna 1 Internacional, no seco, no jogo 2. Jogo 3, Fluminense e Botafogo, clássico carioca pelo Brasileirão. O Flú deu uma resposta à sua torcida na última rodada ao golear o Grêmio fora de casa, e o Botafogo também respondeu bem, duas vitórias consecutivas sobre os nordestinos Bahia e Fortaleza, mas nesse jogo aqui eu sou mais flusão, coluna 1, no seco também. Jogo 4, Esporte Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Invictos, porém sem vitórias na competição, tanto o Esporte de Guto Ferreira quanto o Figueira de Emerson Maria vão para um duelo decisivo na Ilha do Retiro, e aqui eu acredito no Leão da Ilha, coluna 1, no seco. Jogo 5, Confiança e ABC, pelo Grupo A da Terceirona. O Dragão vem muito mal das pernas em 2019, já o ABC de Ranieri vem respondendo bem, após a perca do estadual para o seu maior rival, e aqui eu vou na coluna 2, ABC, no jogo 5. Jogo 6, Pai Sandu e Juventude, pelo Grupo B da Terceirona. O Papão da Curuzu vem bem e lidera o Grupo B com 6 pontos, dando uma resposta à sua fiel torcida da perca do estadual, enquanto o Juventude faz história na Copa do Brasil, tentando repetir o feito de 99, mas aqui eu vou de duplo fechado no Papão. Jogo 7, Náutico e Ferroviário, também pela Terceirona, Grupo A. O Ferrão, o grande tubarão da barra, de Marcelo Villar, enfrenta o Náutico, de Márcio Goiano, que ontem foi despachado da Copa do Nordeste pelo Botafogo da Paraíba, pelo Belo da Paraíba em João Pessoa, e vem ferido, e aqui eu vou na coluna 1, Náutico, Timbu, no jogo 7. Jogo 8, Fortaleza e São Paulo. Agora, voltando às suas atenções à Série A do Brasileirão, o Leão de Rogério Senne vem bem. Ontem conquistou a vaga para a final da Copa do Nordeste em cima do Santa. Já o São Paulo de Cuca é mortal, e aqui eu acho que ele leva sim uns 3 pontos. É coluna 2 no seco no jogo 8. Jogo 9, Goiás e Ceará. O esmeraldino de Claudinei Oliveira vem na sede de vitória e enfrenta o Ceará de Ederson Moreira, desesperado e em profunda crise, graças a uma gestão desastrosa que visa apenas cimento e nada de conquistas. Mas, de qualquer maneira, eu vou de duplo aberto no jogo 9. Jogo 10, Flamengo e Chapecoense. Após conquistar a vaga para o Mato Mato da Libertadores em cima do Pinharol, o Flamengo de Abelão volta às atenções ao Brasileiro e enfrenta a frágil Chape de Ney Franco, que não vem demonstrando força nesse campeonato, principalmente em jogos fora de casa. E aqui é coluna 1, Mengo no seco. Jogo 11, Atlético Mineiro e Palmeiras. O líder Atlético Mineiro enfrenta a boa equipe de Felipão. E aqui vai ser jogão. Colocando na balança time por time, o verdão é mais time. E aqui eu vou na coluna 2, no seco. Jogo 11, coluna 2. Jogo 12, Atlético Paranaense e Bahia. O caseiro Furacão de Thiago Nunes enfrenta a boa equipe baiana, um verdadeiro tricolor de aço do Nordeste. A gente pode sim fazer frente ao Furacão, mesmo jogando em seu terreiro, como fez no ano passado. E aqui eu vou de duplo, fechado no jogo 12. Fechado no Furacão. Jogo 13, Santos e Vasco. Jogo de extremos da tabela. O Santos de São Paulo lhe vem bem, enquanto o Vasco tenta uma sobrevida na competição, apostando na estrela daquele que foi um dia o melhor treinador de futebol do Brasil, Luxemburgo. Mas aqui eu vou usar meu último duplo, o duplo aberto no jogo 13. Jogo 14, Havaí e CSA. O Havaí de Geninho tem uma grande oportunidade de se recuperar e conseguir a primeira vitória na competição. É agora ou nunca, para cima do CSA de Marcelo Cabo. Aqui o jogo é perigoso, mas não tenho mais duplos para usar. E aqui eu vou arriscar na coluna 1, no Leão da Ilha da Magia. E aqui começou a chover. E por enquanto é isso, amigos apostadores. Essa foi a programação da Loteca com palpites em seu concurso de número 852. E se você gostou, se inscreva no canal e dê aquele like para nos ajudar. É bastante importante. Obrigado a todos pelo apoio. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa sorte nesse concurso e até a próxima.